Olha só que showroom bacana, em Hyundai Slavéu, aqui no Auto da 15. Rodrigo, você como gerente de vendas, fala para o cliente Shop Tour que já conhece esses modelos de trânsito, andando nas ruas por aí, que você tem muitos carros já vendidos. Agora, é interessante porque quem não conhece o carro, a máquina, profundamente, qual é a dica? Test drive, não tem outra solução. Convido você, cliente Shop Tour, a vir fazer um test drive nessa linha maravilhosa que nós temos aqui na Hyundai Slavéu, na Rua Itupava. Bom, até porque assim, o cliente Shop Tour via parte do design externo do carro. Agora, a parte interna realmente é fantástica. Gente, dá uma conferida aqui na parte interna. Olha, sobre o estofamento, o painel, a dirigibilidade desse carro, Rodrigo, não tem como não agradar o consumidor, né? Com toda certeza. O carro é belíssimo, por isso que você tem que vir correndo para Slavéu Hyundai, aqui na Rua Itupava, e fazer um test drive. Realmente, toda a nossa linha está maravilhosa. Muito bom. E negociação facilitada, as taxas baixaram, ou seja, tem redução de IPI. Você vem para cá, você cliente Shop Tour, aproveita a negociação, o Hyundai Slavéu, aqui na Rua Itupava. 918, nosso telefone é o 3912000. Muito bom. Vem conferir de perto, o Hyundai Slavéu. Vem agora.